Salve galera, seja bem-vindo, meu nome é Ítalo e hoje eu tô aqui pra apresentar mais um vídeo para vocês Bom, hoje veio um amigo meu perguntar onde eu comprei o meu computador Já aproveitei pra preparar e falar onde eu comprei o computador e o que eu tenho de setup aqui, né O que eu tenho de equipamento, que eu faço meus vídeos, o que eu tenho de setup Já preparei pra falar pra vocês E eu tenho um quadro ali, mano, que faz dia eu tô pra me grudar e já vou preparar pra grudar esse quadro hoje já Então o vídeo vai ser esse, pro meu plano, o meu setup gamer Meio que fazendo um tour aí pelo meu quarto, não vai ser muita coisa não Vai ser só mostrando os equipamentos mesmo e o que eu achei dos equipamentos É bom até falar pra vocês o que eu acho dos equipamentos que eu uso aqui E pra de começo a gente tem que ir desde o começo, é o que? Calma, calma Pra ficar de começo a gente já vai logo aqui na entrada do quarto Ok? Mostrar tudo que eu tenho aqui Um 360 rápido pra vocês aí, pra depois eu ir falando o resto Esse aqui é o quadro, mano, que eu tenho faz dia já deixado aqui pra grudar na parede Só que nunca dá tempo, quadro da hora aí que eu mandei fazer Meu, o que vocês acharam? Top, né? Pensando em grudar esse quadro, eu ia grudar ele aqui Mas eu acho que vou começar a grudar, grudei na porta ali, já era Então aqui, cara, o que eu tenho? Eu tenho meus quatro bonés Que eu, os quatro bonés que eu mais uso Esse aqui é minha caixa de tênis, olha só o que eu fiz Grudei ela na parede, deixei uma parte pra fora e outra parte pra dentro Que mostra que esse sapato tá aqui A ideia era se tivesse mais tênis, né? Ia fazer tipo uma escadinha Só que eu só tinha essa caixa, então eu fiz só com esse tênis Mochila, que eu uso pra minha faculdade Lixo, chapéuzinho que eu uso aí pra fazer os vídeos, né? O quadro já mostrei Aqui fica a minha cama Essa parte aqui é essa Na parte de setup aqui Aqui eu tenho um umidificador Aqui embaixo, um umidificador, né? Pra não ficar tempo muito seca Ali tem mais um tênis, um livro E um chinelaiada Minha TV, que eu assisto mais sériezinha Tem aqui os óculos que eu uso pra fazer vídeo Controle da TV, controle da fita LED Tem uma Alexa, muito boa Ajuda muito com os comandos que a gente acaba dando pra ela Tem também aqui Esse daqui é um... Como se fosse... Ele é junto com a Alexa Junto que eu digo, trabalha junto A Alexa dá o comando pra ele Aí a Alexa já ouviu, ó A resposta para a sua pergunta pode ser Álvaro Teixeira da Costa É o CEO da empresa Diários Associados Aí, é meio louco assim mesmo Mas não liga pra ela, não Ele funciona em tudo que tem sinal Se a TV tem sinal Ele consegue mandar um sinal pra TV E ela, Alexa, nada É que se falar o nome dela Ela fica louco, né? Ela vai te ouvir E ela acaba mandando sinal pra ele Que manda sinal pros outros equipamentos Tem um monitor onde eu olho as câmeras aqui de casa Tem uma TV onde eu uso como monitor E um monitor como eu uso como segundo monitor Teclado e mouse Eu comprei no camelozinho aqui do lado mesmo Nada demais, teclado e mouse Eu sou lgb, rgb Até aqui tem um vídeo no canal Fazendo inbox desse equipamento aqui Muito bom Mousepad rgb De noite aqui fica cheio de luz Câmera 1080p da HP Muito boa Logitech A câmera aqui ajuda a gente bastante A fazer os livros de gameplay Os vídeos de gameplay Hanglight Grudei aqui na cortina Tem um... Ali é um... Tem uma janela aqui Grudei na cortina hanglight Pra dar iluminação Tem um microfonezinho também BM800 Ajuda a gente aí na qualidade de áudio Dos vídeos e das lives, né? Tem um box também do microfone E tem o headset gamer Como eu só uso pra ouvir RGB também Só uso ele pra ouvir E não uso... Nunca usei o microfone Do... Do... Do headset Só o fone Porque o microfone eu já tenho ali, né? Cadeira gamer minha aí Como vocês já acostumaram de ver Tá com alguns detalhes aqui Tanto sentar Mas já vou mandar dar uma reformada nela Tem o Deadpool aqui, né, mano? Nosso Deadpool aí Que a gente ganhou de presente De um inscrito aí Hoje ele serve Como suportezinho Pra esse headset aqui Que não funciona mais Mas fica a luzinha ligada ali E já era E o PC, né, cara? PCzinho Com adesivo do canal PCzinho As configurações do PC Vai tá aparecendo aí Entendeu? Ajuda a gente bastante aí Tudo que a gente faz E tem um pneu aqui, cara Tem um pneu Não sei de onde são esses pneus Mas tem um pneu aí Tem um suporte aqui, ó Pra fazer vídeo Que nem era pra taquer suporte Era pra tá aqui Sei que tá fazendo lá Mas agora a gente já descobriu Já guardamos ele de volta aqui Sportezinho aí Tem uma fita LED Que passa embaixo do balcão Olha só Fita LED Vai passando embaixo do balcão Tudinho assim Depois eu mostro Tudo escuro aqui Pra vocês como que fica E demais é isso, pô O pessoal tava com dúvida O que que eu uso de equipamento Eu uso só isso Só de equipamento aí Pra fazer os vídeos Área de trabalho ali Ah, é isso Eu uso tanto pra fazer os vídeos Quanto pra estudar na faculdade, né? Vou deixar aqui tudo escuro Mostrar pra vocês Como que fica aí, né? O setup tudo escuro aí O RGB Que da hora E agora a gente vai aproveitar aqui Pra tá arrumando o quadro, né, cara? Que eu falei que ia grudar ele Pra grudar a gente vai usar Uma fita dupla face Normalzinha Vamos usar ela Pra tá grudando esse quadro aí Dá uns cortes na fita aqui Pô, a tesoura tá mais cega, hein, rapaz Ó Botar uma em cada ponta Eu acho que facilita já, né? Precisa grudar muito, não Ih, começou a chover, rapaz Coisa boa Coisa boa, rapaz O uvinha é sempre bem-vinda, né? Eita, nós A fita tá grudando a tesoura Ficando uma em cada lado aí, ó Isso aqui ficou torto Tá mais danadão Ficou torto mesmo Aí, rapaz Ai, gorizão Coisa boa Dá uma apertadinha nelas Pra elas derem uma grudada na placa, né? Vamos grudar ela agora, né? Tá pensando em grudar Por aqui assim, ó O que vocês acham? Por aqui assim Tá pensando em grudar por aqui, mano, ó Ou na porta Sei lá Acho que eu vou grudar bem aqui assim mesmo Ó, danada Vou grudar aqui rapidão Já mostro pra vocês Aí, rapaziada Colei com a dupla face aí, ó Dupla face é tão boa Que eu acho que vai tirar até a tinta aí Depois, quando for arrancar esse quadro Fica assim, ó Entendeu? Só ficar de cenário mesmo aí Ah, tem uma coisa que eu não mostrei pra vocês Essa cortina vermelha aqui, ó Essa cortina serve Eu estico ela de lá Até aqui nesse ganchinho Ela fica uma cortina aqui Que fica aquele fundo transparente Quando eu tô fazendo as lives aí, ó Ou os vídeos, entendeu? Quando você vê aqueles fundos transparentes É porque tem uma cortina aqui de fora a fora E o vídeo é esse, mano O vídeo foi pra mostrar aí o setup pra vocês aí E grudar esse quadro aí, mano Esse daí foi o vídeo Somente isso Só pra mostrar aí Tirar a dúvida, rapaziada Que eu uso de equipamento aí Pra fazer as lives e os vídeos Deixa o like aí Se inscreve no canal E manda pra aquele amigo seu aí Curte aí os periféricos gamer aí, né cara? Fechou? Tamo junto Até nóis Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend